Eu vou lutar até eu tomar meu último marido Eu tenho o coração de um warrior Olá Poal! Olá! Vamos aqui para mais um vídeo! Vamos! Só que desta vez temos um autista novo Temos um convidado oficial O convidado, o Daniel, amigo E vamos fazer um jogo E pronto Sim Sim Porque já Não muda Já fizemos um vídeo há algum tempo Estão sem ideias E pronto, e lembramos Lembramos-se, convidado É, lembramos-se O Daniel vai com o Porto, ou com o Barcelona Já pronto Obviamente vou ganhar, não é? Mesmo que vá com aquele 20 vezes mais fraco a ganhar, não é? Não é Daniel? É É, é pois Pois Muito bem Se quer ligar Vamos agora Estou bem Está fixe Está, está, está Está mais longo Olha que está Onde é? 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 É que é uma vergonha? É que é uma vergonha? É que é uma vergonha? Sim, mas que elas podem ser uma vergonha O que é que começa o Brown? O que é que é isso que não é? Também o Brown Aqui é o Brown Os senhores caralham O que é um dos caralho? O que é lindo caralho? Coralha muito Vai e vai, e vai, e faz merda Senhoras e senhores Corona Vamos lá, vamos lá, vamos lá Jordi Alba Carrera Vamos lá, vamos lá Olha Obré Obré Clichar Obré 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 UOLOOOO! 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 Está quieto! UOLOOOO! Depois Se o Daniel Quem perder Vai subir uma coisa assim Mas... O maluco contra a coisa Quem perder Ele vai suprir uma consequência Não vai ser neste vídeo Vai ser no outro Não sei o que vai ser Vou pensar neste vídeo Só sei que o Daniel de certeza vai ser o pai a praia Porque ele é um banco Em vídeo real E aqui também E vai suprir uma consequência Daniel Se perder, não é? Oi! Um vídeo! Oh! 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 UOLOOOO! OUOL! 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 Oh! Salve! Oh! 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 É verdade, é o Daniel, tem um canal de youtube, chama-se Autismo. É verdade, ele já vem em quatro anos, desculpa, muito obrigado. Basicamente o que é que ele faz? Qual é o teu youtuber favorito? Essa merda é fenómeno. Oh este, quem é o teu youtuber favorito? Não me vejo youtube. Porno, não é youtube. Ai jesus. Ai jesus. Tá de ter controlado, tá de ter controlado. Ai jesus. Pronto, é agora o teu golo. Minha formada. E vai. Grande passo para Neymar. Quer dizer. Grande merda. Grande merda aqui ó. Oh minha merda não corre-me um guaranja. Senão... Messi. Oh. Boa logo. Ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh... Daniel. Vai esperar como eu consigo fazer. E a gente do分ce como é para o meuILL? Não me interessa. Eu na segunda parte sou pro. Na segunda parte sou pro. Sim, sim É!! Sim! 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 Hmm! o o o o o o Minha Minha Minha, Daniel Vamos lá para o meu lado Vamos lá para o meu lado Vamos lá para o meu lado Oh Ei, que chunga Isso 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 Ohhhhh Tres 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí É um símbolo do sucesso de Barcelona, não é só um time estilizado, mas um time estilizado também. E o que uma década eles tiveram entre 06 e 015, quatro campeões de campeões de liga. Ninguém ganhou mais do que uma vez. É o problema, não é? Você pode ter um estadio, mas não todo mundo tem os jogadores e as equipes para ir para essa arena. Mas o Barcelona tem, certamente, em todo o mundo, e um número de jogos espetacular que vimos dentro desse campo. Não esquecamente. Clever play on the ball. Preciso alto. Como é que é isso? O que é isso? É muito bom! Ele é minha, muito bem! Está lá dentro. É isso aí... Olha... ... 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 Estou preparada, estou preparada. Agora sou o Porto agora. O que é que eu estou a fazer? Vamos lá. Oh! Estou de início. Muito bem. Vai tudo se faz à bola. Merda! As calças do Coraça, mas não me lembro. Onde é a Corona? Corona, sinceramente, é o meu jogador favorito do Porto. Olha para isto. Que jogada. Que jogada extraordinária. Olha para isto. Olha para a comunidade. Eroína. Comido ela. Feche isso. É a pressão, é a pressão. Opa! Neymar. É um bom desafio entre os dois deles. Um bom atalho. A opção é para a bola. Você disse que é um bocadinho. É que eu não estou a fazer. É que eu não estou a fazer. Não, 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 não. Ui! É falta! Ui! 4 por 1 E o que é que é que é o Kolo? O Kolo joga muito, olha o Kolo O Kolo joga muito, olha o Kolo O Kolo joga muito... O Kolo joga muito... Não dá, mano... Isso... Ah... Não, 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 não. Oh, Messi já não me apoia. Em cerebro. Ah, é isso. Futs. 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 Fast. Futs. aktuell do de Está lento. Martezinho e o que é? Olha aqui a salta boa. Eu vou fazer um pouco de desvio. Anda. Isso, muito bem. Ah, é a pressão. É a pressão. É muita pressão. É muito válida isto. E a fim de estar 100 mil lugares e ir até com ela. Oh, que puta! Pronto, tinha que fazer melhor. Isso, caso não. Não vou deixar a casa. Herrera. Tudo bem. Nossa, o Corona. Marcou com este. Ok. Não, não foi. Foi um grande corte. Não, não foi nada. Foi um grande corte. Foi um grande corte para os atacadores. Foi um grande corte para a palestra. Estou muito bem. Oh, meu Deus. Estou embora. Não vou para o celular, não vou para a ficção, vou mudar para o meio. Uma mástia! Oh! A maior coisa do contra celular! Aqui tem ele! Uma mástia! Desce e depois... Ela andou-se depois! É inteligente! Oh! Aqui já assim! Assim bem, bem bem! Assim já bem! O Miguel já! E lá dentro! Dá mais um segundo! Não foi! Pô! Isso é rei é mais! É rei é! Também! Nem mano! Não! Não é preciso! Já sabe que uma mástia menina já sabe o que é falta! Quando você tenta um sly tackle assim, você tem que time-se perfeitamente Herrera Oh! Oh! Corona! Oh! 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 Que poupada! Queria marcar-te em arco no ar mas afinal se fosse inteligente tinha remontado assim a outra pessoa Ah! Puta de nao! Puta de nao! Oh! 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 Partida toda! Oh! Já está! Alta passe! Oh! Vamos para acabar! Oh! Vai acabar! Eu ganhei! Daniel vai! Vai! Soberá uma consequência! Só sei que vai ser mal! Pum! Fei! Vai chegar-me por aqui! Daniel vai ser uma consequência muito má! Se calhar vai comer merda talvez! Tchau! 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 Tchau!